Um dos maiores obstáculos para atingirmos o nosso objetivo chama-se medo. Quando você tem medo, tudo paralisa. Quando você tem medo, você não consegue ter uma visão clara do seu objetivo. Quando você tem medo, você não consegue caminhar. Quando você tem medo, algo na sua mente paralisa as suas ações. E você não consegue atingir esse objetivo se você não tiver atitude. Atitude é algo interessante, porque as pessoas muitas vezes esperam que tudo esteja perfeito para que ela comece a agir. Que ela tenha todas as ferramentas, que tenha todas as pessoas que ela precisa ao seu redor para que ela consiga atingir o seu objetivo. E não é assim que funciona a nossa vida. Nós precisamos dar um passo de cada vez, de acordo com as ferramentas que nós temos em nossa mão e fazendo isso acontecer. Nós não podemos esperar o mundo perfeito, o tempo perfeito. Existe um versículo na Bíblia muito interessante que diz, lá em Eclesiastes 11, 4, diz Aquele que espera o vento perfeito para plantar, ele nunca planta. Se ele nunca planta, ele nunca colhe. Portanto, não espere a perfeição. Eu aprendi algo na minha vida que antes feito do que perfeito. Uma outra dica que eu quero te dar hoje é o seguinte. Esses dias eu estava ensinando a minha filha mais nova a andar de bicicleta e ela, às vezes, cai até se equilibrar. E assim, quando ela consegue se equilibrar, logo ela quer andar em uma velocidade muito rápido. E eu pedi para a minha filha que ela não fizesse isso, porque ela poderia cair. E se ela caísse em uma alta velocidade, ela poderia se machucar. E isso aconteceu naturalmente. Ela não obedeceu, pedalou muito rápido e acabou caindo. E eu expliquei para ela por que eu não gostaria que ela, nesses primeiros dias, andasse tão rápido. Porque ela poderia se machucar e nunca mais querer andar de bicicleta. Assim, muitas vezes, é na nossa vida. Muitas vezes, nós agimos, queremos as coisas muito rápidas e atropelamos as coisas. E corremos o risco de errar, de errar feio e não conseguir mais caminhar. Então, a dica que eu quero te deixar hoje é que você ande. Mais do que estar lá em topo, é mais do que isso, é você andar longe. É você chegar longe. E isso significa você ter fé, isso significa você romper com medo, isso significa você ter atitude. Um grande abraço e que Deus te abençoe.